Vamo embora, foda-se, quem precisa de enxergar o adversário para atirar nele? Precisa, vamo embora. Peraí, 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 que eu esqueci uma parada importantíssima. Peraí, 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 peraí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Ah, mano. Sério. Deu tudo errado nessa run. Acho que eu vou sair e fazer de novo, hein? Deu tudo errado, velho. Vamos lá. Vamos lá. Alguém me explica o que está acontecendo com esse jogo? Porque está foda. Caralho, velho. O bagulho não para, mano. Olha a sorte, mudando. O bagulho não para, mano. Uma parte da cabeça. Uma parte da cabeça. E aí, a pessoa nãoẵnou. vou arrumar o cano na próxima I know, I know, I know acontece gente, acontece sabe, as vezes a gente faz cagada eita, a sorte está mudando mesmo, mano é um gas tube, mano eu esqueci, velho sempre esqueço, mano, inclusive nossa, eu vou até com essa máscara aqui ah, não, não dá a real é que está praticamente feito já eu posso sair do mapa, né não tenho nem por que ir muito a fundo nisso aqui, não porque eu já matei uma galera ah, não, será que a minha missão é visitar as lojas, né eu estou com item raro aqui, porque eu posso perder? até que estou, né, mano ah 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 isso ah isso isso aqui Não é a melhor das opções, mas ok. Talvez seja melhor que a mira agora, eu já estou indo do shopping mesmo, não vai ter... Eu não vou tretar tanto de longe. Eu não vou tretar tanto de longe. É, pelo menos eu salvo a minha mira, eu vou embora com a mira e no caso eu morra. Eu enxergo, então eu consertei a cagada que eu fiz. E meu hip-file está forte nessa arma, então está tranquilo, dá para fazer ela de boa sim. É uma run, eu não improviso mesmo. Mas tudo bem, que eu faço as... As paradinhas que eu tenho que fazer ali no shopping, eu tenho que entrar em umas lojas, tá ligado? Se eu entrar em umas três lojas de morrer, está suave. Ok. 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 1, 2, 2, 3. Não estou entendendo, espera aí. Ah não, está ali embaixo, ok. Ah não, está ali embaixo. 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 Ah não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Faltam todas as lojas. Eu entrei em uma. Ah, mano. Não compensa esse treino, não, chat. Tenho nada, velho. Pelo menos entrar mais em uma lojinha, mano. Eu vou tentar. Nossa, morrer tudo bem. Minha missão vai ficar muito, mano, atrasada, velho. Entrar em uma loja não... Eu tô com mais KS, sei lá, tipo, eu tô com, sei lá, tô com uns 300 mil loot aí, talvez. Tchau. 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 Estou meio arriscado de passar. É a avocado que falta. Ah, velho. Faltava uma loja, mano. Ah, velho. Ah, por que eu não fui por fora, mano? Estava ali na frente, velho. Era o Kila, velho. Eu tomei um arrajado do Kila, mano. Não é possível. É muito azar, velho. Ah, mano. Trombar o boss do mapa nessa hora é muita tristeza, velho. É muita tristeza, mano. Nossa, não creio, velho.